Quem não deseja comer bem, cuidar do organismo e, de quebra, ficar com um sorriso bonito e saudável? Eu quero! E aposto que você também! Hoje vamos falar exatamente sobre isso. E antes de começarmos, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que estamos preparando para você. E eu não estou sozinha por aqui, gente. Doutor Mário, dentista do Zonto Company, está comigo para falarmos um pouco sobre a relação entre alimentação e saúde bucal. Conta pra gente, doutor, qual é o impacto da alimentação na saúde dos dentes? Bom, Paula, a alimentação tem uma relação direta com a saúde dos dentes. Alimentos ricos em fibras, cálcio, vitaminas, C e D, por exemplo, ajudam a manter os dentes saudáveis, combatendo inclusive a ação de micro-organismos. Mas também tem o outro lado da moeda. Quando o paciente consome muitos alimentos com grande quantidade de sódio, açúcar e gorduras, ocorre a deficiência dos nutrientes que mantém a saúde bucal, levando a problemas como mau hálito, cárie, gengivite e até periodontite. Bom, até aqui vimos como a alimentação afeta as funções e a estética dos dentes. Mas a dúvida que resta é, quais alimentos contribuem para a saúde bucal? Maçãs e laranjas são frutas que não podem faltar na dieta de quem quer manter a saúde bucal em dia. Elas estimulam o tecido gengival e aumentam a produção de saliva, o que evita a proliferação de bactérias na boca. Folhas escuras como espinafre e couve são outros bons exemplos de alimentos para a saúde bucal. O espinafre, por exemplo, é rico em fibras e ajuda na limpeza natural dos dentes. O feijão branco é outra ótima opção. É um grão rico em cálcio que, como falamos, é fundamental para a saúde dos dentes. Uma dica é deixar os grãos de molho pelo menos 8 horas antes do preparo, para eliminar substâncias que prejudicam a absorção do mineral. Por último, os queijos e iogurtes, assim como o feijão branco, são excelentes fontes de cálcio, que contribuem muito para fortalecer os dentes, além de outras estruturas ósseas da face e boca. Viu só? O que você come pode prejudicar ou melhorar o funcionamento e aparência do seu sorriso. Por isso, para te dar uma saúde bucal em dia, além de visitas regulares ao seu dentista, não deixe esses itens de fóruns da sua alimentação. Continue acompanhando a Odonto Company e cuide cada vez mais do seu sorriso.